É isso aí galera, Diários do Bro, estamos aqui. Eu vou falar hoje dos professores, pois existiu duas votações os dias atrás falando sobre o piso. O prefeito mandou um projeto-lei sobre o piso, o pagamento dos professores, sobre salário. E pelo que a gente descobriu, o prefeito falou que teria errado, pois o valor ia impactar totalmente no município. Depois mandou mais um projeto, onde os vereadores votaram, foi 9 a 6, e os vereadores votaram a favor do segundo projeto. E eu fui lá na Câmara e falei com o vereador Lino. E vejam aí o que o Lino explica para vocês, professores, sobre essa situação. Tá joia? Obrigado, Diários do Bro, e que Deus ilumine a humanidade. É isso aí galera, Diários do Bro, estamos aqui com o vereador, meu amigo Lino. Tudo bom, Lino? Tudo bem, Danilo? Tudo bem a todos que acompanham o Diário do Bro. A satisfação sempre está com vocês aí. Lino, o amor do Bro por essa cidade é incondicional. Criado aqui, vivo aqui, meus filhos são criados aqui, meus amigos estão aqui, né? A gente tem um mundo nosso aqui. Sim, sim. E eu nunca pensei assim, eu já fui chamado para sair fora de Ibiúna, mas escolhi Ibiúna como... Vou lutar por ela para deixar um futuro para os meus filhos numa cidade que é maravilhosa. Só que essas palavras são bonitas. Só que na vida real, a gente sabe que Ibiúna está com problema em infraestrutura, saneamento básico, educação e todas as áreas. Dá uma explanada aí como você está vendo Ibiúna, o começo do ano, o carnaval passou, agora começou o ano. Então, Bro, como você mesmo disse, nós nos colocamos na nossa vida, né? À disposição da cidade de enfrentar os problemas, as dificuldades que é crônico, que nós sabemos que existe há muito tempo. E nós temos buscado colocar o nosso mandato à disposição para tentar resolver. Eu sempre falo aqui para os vereadores, é sempre o meu mandato, né? E a gente tem visto aqui da Câmara também, a gente não se coloca como impedimento para que as coisas aconteçam, né? Sim. Você não vê nessa gestão a Câmara atrapalhando com que o Executivo faça a obra. Faça a obra de manutenção, ou seja, atendimento à saúde. Então, essa Câmara, essa Casa tem facilitado o trabalho do Executivo no sentido de que não seja empecilho para que as coisas aconteçam. Então, essa é a justificativa de que a Câmara atrapalhou para que as coisas se realizassem, não. Muito pelo contrário. A Câmara tem buscado recursos junto ao Governo Federal, ao Governo Estadual, para que o Executivo possa realizar um bom trabalho aí junto ao município. Corrigindo as situações, a gente sabe que nem tudo será feito de um dia para o outro, mas que as coisas caminhem, né? Isso é importante, todo o trabalho e acompanhamento da sociedade civil e dos conselhos também, com a qual você faz parte, eu te parabenizo aí também. Sim, e deixa eu falar para você, é sobre a educação agora. Vamos tentar entender o que aconteceu e a votação, certo? Explica um pouco para a galera a situação da Câmara perante, quando chegou o projeto lá, né? Para, vamos falar, valorizar o professor como o piso, o teto do Governo Federal, é isso? Então, como que você vê essa situação de veio do prefeito, chegou na Câmara, a Câmara aprovou e depois veio outra questão, o projeto de novo para que se revogue, é isso? Essa é a situação? É quase isso, Daniel. Explica para a galera, para eles entenderem. Então, vamos lá, né? Esse é um projeto sempre polêmico, que envolve plano de carreira, envolve a vida das pessoas e envolve, acima de tudo, o professor contente. Nós temos um ensino de qualidade para as nossas crianças, né? Como nós citamos aqui no início, é o futuro da nossa cidade, é o que nós teremos aí para as próximas gerações. Voltou-se aqui, a Câmara estava de recesso, né? Um projeto vindo do Executivo, depois de forte articulação aí, junto aos professores, procurando a Câmara. Mais uma vez, a Câmara sempre aberta, sempre essa porta aberta para o debate, foi encaminhado ao Executivo uma solicitação, uma proposta para que descesse, né? Um projeto vindo do Executivo, que compete ao Executivo, a questão do ordenamento, do orçamento, né? E ele tem essa função de analisar o impacto orçamentário e de enviar à Câmara. Então, no recesso, foi nos enviado um projeto de lei aqui, um PL, em qual o pessoal ficou bem satisfeito na oportunidade com a votação, né? Até a Câmara plenária ficou lotada aqui. Só que esse projeto, após a análise, não da Câmara aqui, mas do jurídico, com certeza da Prefeitura, analisou-se que o projeto, ele foi enviado à Câmara como um PLO, que é um projeto de lei ordinário, né? E quando rege a questão de aumento de salário, atualização salarial de funcionário, desde a Constituição, isso desde o Governo Federal, do Estadual e Município, tem que ser por um projeto de lei complementar, porque já existe uma lei tratando sobre o tempo. Então, e o impacto orçamentário também, segundo a própria mensagem do Executivo, o projeto está à disposição. Galera, para quem não sabe da história, entra também para conhecer um pouquinho, né? Está no site da Câmara, tem a mensagem e a justificativa do Executivo para o segundo projeto de lei complementar. Esse projeto foi aprovado aqui por nove votos a seis. Quando eu recebi o projeto, confesso que é um tanto quanto difícil, porque ele enxugava um pouco, por mais que nenhum professor, a proposta inicial é que nenhum professor recebesse abaixo do piso. Certo. Só que para aqueles que já estão em efetivo na rede, a atualização, ela cabe só referente ao artigo 3 aqui, que ela passa a ser atualizada, as correções do aumento de salário prevista ano a ano sobre o plano de carreira, é pelo que for instituído pelo MEC. Certo. Então, aqui, no meu entendimento, e que eu pude perceber na hora, é que os professores terão um ganho real aí. Se você pegar bem o município, os funcionários teve 6,73, se eu não me engano aqui. E pelo MEC foi acima de 14, quase 15%. Então, os professores passam a ter esse regamento já de imediato pelo MEC. E quem ganhava abaixo do piso, automaticamente passou a ter aí... Então, eles vão receber o piso. Corrigido recebendo o piso. Meu voto foi a favor para que recebesse dentro do piso, que foi a proposta existente na casa. Muitas pessoas falam, ah, mas o vereador tirou o direito que já estava aprovado devido à questão da lei ordinária que foi votada anteriormente. Certo. Não retirei, gente, porque não tinha projeto em vigor. Tanto é que o prefeito não pagou. Sim, não pagou. Eu lembro que ficou a história lá, não foi no diário. Isso que muitas pessoas nos perguntando sobre a tabela, sobre quando o que iria realmente ser efetivado, apesar de sancionada, o prefeito teria aí um... devido à lei ser inconstitucional, ele teria esse embasamento jurídico para não pagar. Então, hoje sim, hoje tem uma lei até para ela ser questionada. E, assim, nós nos colocamos sempre à disposição para que o plano de carreira, toda a valorização que o professor merece, também quem não se sentiu tão beneficiado pela lei, possa ampliar a discussão e o debate, que já não vem de hoje, vem de 2010. Sempre houve, passou-se inúmeros secretários por gestões aí, inúmeros prefeitos, inúmeros vereadores, não é de hoje que essa discussão, quanto à valorização, ela acontece. Inúmeros secretários que poderiam também ter lutado lá atrás, né? Exatamente. Então, o meu voto, sim, foi no sentido de que nenhum professor dentro do município de Ibiúna receba abaixo do piso nacional da educação, tendo em vista ainda que ainda há uma discussão até sobre essa questão do piso. Mas nós entendemos aqui, como eu votei sim da primeira vez valorizando a educação, eu votei sim da segunda vez valorizando a educação mais uma vez. Legal, legal. Então, vamos... isso aqui, qualquer informação, procura o Lino aqui, o pessoal, os professores de Ibiúna, né? Porque eu acho que é legal conversar e entrar no consenso, né? Nosso gabinete está à disposição, o projeto está no site da Câmara. Quando eu cito a lei federal, a lei orgânica municipal, que estava em desacordo com a lei orgânica, artigo 136 da lei orgânica municipal, isso tudo pode ser conferido, não é eu que estou falando. A lei orgânica do município, o doutor Marcelo, o juízo dessa casa também está à disposição para que possa qualquer dúvida aí de quem se sentir lesado e queira entender o projeto, possa estar nos procurando, a gente com certeza irá atender da melhor maneira possível para esclarecer qualquer dúvida referente ao projeto específico e a qualquer outra demanda aí da educação. Obrigado, Lino. Agora eu vou conversar com outro vereador e agradecer você por nos atender aqui. e qualquer coisa, pessoal, professores, vem aqui e fala com o Lino, porque ele está a par de tudo e vocês vão entender, né? É isso, Lino? Com certeza, estamos juntos, hein? É, vou fazer uma cobrança aqui para você. Cadê o negócio para tirar fotinha eu amo e biúna? Então, estamos na expectativa aí. É, porque eu quero tirar fotinha, mostrou, eu sou que nem criança, eu estou com lombriga. Só vou tirar lombriga quando tirar fotinha no eu amo e biúna. As últimas informações que eu tive do Executivo é que a empresa foi cobrada a refazer o material. Segundo a análise técnica do nosso setor de obras, não tinha sido aprovado o material junto ao que foi licitado. Então, nos próximos dias aí, a expectativa é que se venha um novo material com a qualidade melhor, com a base, igual a gente conversou, para que seja instalado de maneira adequada. Entre outros projetos que a gente, Portal do Juro Pará, a gente quer ver uma cidade mais bonita e com pontos realmente aí que o turista possa vir, tirar sua foto e entender como realmente um ponto turístico em nosso município. Legal, legal. Gente, fiquem com Deus e que Deus ilumine a humanidade. Sempre à disposição. Valeu, valeu. Valeu.